Está no ar. Olá, gente. Boa noite a todas, todos e todes. Bem-vindes a mais uma live do Projeto Imprep Brasil. Hoje, dia 17 de maio, dia internacional de combate à homofobia, à lesbofobia, à transfobia e bifobia, ou seja, todas as formas de discriminação, preconceito, estigmas contra a população de LGBTI a mais. Eu uso essas siglas, a gente usa LGBTIQIA+, e outras siglas que vierem, são muito importantes, a gente tem que conhecer as identidades. Eu, particularmente, uso LGBTIA+, mas estamos aqui nessa data para conversar um pouquinho sobre os impactos da violência junto à nossa comunidade LGBTI+, mas, principalmente, aqui também lembrar, trazer aqui a memória da nossa querida Alessandra Ramos, que nos deixou nessa tarde de domingo e que muito nos impactou, essa perda muito precoce. A gente veio hoje de toda uma série de despedidas da Alessandra, estamos todos ainda chocados, emocionados. A gente vai chorar aqui, com certeza, então já estou avisando aí todos os ouvintes. E aí eu queria dar aqui a palavra à doutora Valdiléia Veloso, que é a coordenadora do Instituto Nacional de Tecnologia da Fundação Joana Cruz, ao qual o projeto IPEP Brasil faz parte. Doutora Valdiléia, seja bem-vinda. Por favor, lê a sua obra. Eu parabenizo por mais gesto da live, importantíssima, e num dia especial como esse, que marca a luta contra a homofobia, a homofobia, a homofobia, e o estigma, a discriminação, e é impossível não lembrar que Alessandra estaria falando aqui hoje, no remoto, junto com o Júlio, nessa live, e eu queria dizer que nós estamos muito, muito tristes, muito estermados com essa perda. Nós, aqui do Mili, aprendemos muito com Alessandra, ela sempre foi uma parceira. Não é de tantos anos, porque nós nos conhecemos aí por volta de 2015, 2016, mas foi sempre uma parceria, que cresceu ao longo do tempo, que aprendemos com ela, e quando nós tivemos, então, o projeto em pré, que levaria, compartilharia a experiência que tivemos aqui no INE com o Pré-Brasil, com o Peru, com o México, convidamos o Júlio para fazer parte da coordenação da educação comunitária, da educação comunitária, e também a Alessandra, pela excelente experiência de trabalho que nós vimos, tendo tempo com ela, e foi um trabalho maravilhoso de, não só no Brasil, mas também de levar a voz da população, da população estranha, internacionalmente, para expressar sempre as questões, as lutas, e, como vocês sabem, a Alessandra era uma pessoa altamente qualificada, com assento em diferentes comitês, com uma repercussão internacional importante, e ela vai fazer muita falta, uma tradutora de Libras, sempre pronta para ajudar, até aqui, na nossa assistência, sempre com a disposição, caso não tenha necessidade, a tradução de Libras, e ela vai fazer muita falta. Mas, também, nós devemos tê-la na memória e, em nome dela, prosseguir na luta dela pela defesa dos direitos de todos, mas, especialmente, da população trans. Então, Alessandra, onde você estiver, esteja certa de que você está no nosso coração, na nossa memória, e que nós vamos seguir a sua luta em sua homenagem. Obrigado. Obrigado, doutora Valdirane. Nós fizemos aqui um videozinho, uma homenagem, é uma vinhetinha, uma homenagem à Alessandra, mas que expressa um pouco, né, todo o carisma que ela tinha, né, que está aqui presente conosco, para mim, a Alessandra está aqui do meu lado, não tem jeito, né, apesar de, não fisicamente, mas espiritualmente, nos nossos corações, ela está aqui do meu lado, né, posso sentir ela aqui junto comigo. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Vou passar aqui para vocês. e aí e aí e aí eu fico muito assim embargado aqui eu conheço a Alessandra desde que eu entrei na militância a Alessandra foi a primeira pessoa que abriu a porta para mim no arco-íris eu bati lá na sede antiga do arco-íris em Botafogo e foi a figura de Alessandra não era Alessandra ainda ela não tinha ainda passado o processo de transição ainda era uma figura já carismática e aquela figura logo me encantou a gente virou amigo e todo o processo que ela teve de transição todas as questões a gente sempre esteve muito juntos e aí depois ela foi para São Paulo ficou um tempo lá aí eu me lembro que ela tinha um apartamento alugado ali no bairro de Fátima ela tinha acabado de adotar um cachorro e aí ela falou Júlia, eu vou para São Paulo só que eu não sei que eu não vou voltar vai lá dar comida para o cachorro aí eu lá levar comida, limpar o cachorro enfim depois a Alessandra viu aquelas loucas e ela sumiu e lá vou eu levar o cachorro para a casa da mãe dela lá em Milópolis e aí se desdobrou então essas coisas cotidianas que fez ela sendo muito presente na minha vida e foi uma grata surpresa vir trabalhar com ela no futuro aqui no projeto Iprep acho que a gente formou uma dupla assim, muito bacana porque a Alessandra sempre foi muito provocativa de trazer ideias, né sempre motivadora e isso acho que só enriqueceu o nosso trabalho e eu sei que eu aprendi muito com ela ela está muito presente e vamos continuar o legado dela aqui então as lives do Iprep foi uma ideia que nós tivemos dentro desse processo todo da pandemia para a gente falar um pouquinho sobre a questão da prevenção combinada muito focada na profilaxia para a exposição do HIV o projeto Iprep é um projeto que surgiu justamente para a gente pensar a política pública como ela é dada a gente sabe que hoje o acesso à PrEP ainda é muito difícil principalmente a comunidade LGBT mais vulnerável que vive em favelas que vive em espaços de difícil acesso a gente sabe que esse gargalo ainda existe existe algum esforço dentro do poder público mas a gente sabe que ainda não é suficiente a gente quer que a PrEP se amplie então a gente vai ter aí mais desobramentos a PrEP enquanto metodologia ela vem se inovando depois a doutora Valdiré pode falar um pouquinho mais sobre as novidades que estão surgindo principalmente a questão da PrEP injetável e estamos aqui com ilustres presenças para participar dessa live estamos aqui ao meu lado aqui está aqui também uma educadora exemplar que é a Bárbara Ayres vai falar daqui a pouquinho se apresentar para a gente estamos aqui também com o Bicael o Angelo Lopes que é um homem trans também faz parte também do movimento a gente sempre também se cruza também frequenta algumas oficinas do grupo Arco-Íris também dialoga muito sobre a questão da prevenção da HIV e AIDS com homens trans que é uma coisa muito importante que quase a gente não fala estamos aqui também com o nosso querido Alex também lá do grupo Pela Vida em Niterói também nosso educador de par do projeto em PrEP lá em Niterói então vou dar a palavra para cada um nessa boa boa noite Bárbara você boa noite gente é bem difícil estar aqui porque estaria com a Alessandra como o grupo falou e eu consigo Alessandra é um ser de luz então tão 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 bondoso tão assim rico que eu me recordo exatamente quando eu conheci a Alessandra sabe eu não consigo precisar assim quando eu conheci eu tenho lembrança da Alessandra na militância comigo desde sempre quando eu me entendi na militância eu sei que não porque ela ficou o tempo ausente aqui no Rio como o Guilho falou mas eu creio que de 2011 2012 pra cá quando a gente ainda tinha a Gisele Meirelles lá do Transrevolução e a 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 foi colega de trabalho e é uma tristeza né assim mas a gente tem que seguir a o luto tem que virar luta faz parte eu sou a Bárbara Aires né uma ativista trans eu hoje atuo mais como só utilizado mais esse termo hoje eu acho a idade de caldo de treinamento como educadora social e consultora de gênero e diversidade muito mais nas mídias digitais mas fui consultora de programas da Globo fui assim comentar faço parte da comunidade LGBT especificamente aqui no Rio Bê de 2007 com a nossa também saudosa Madre Marte e também na luta e fiz parte do PrEP no início eu fui uma das primeiras lá quando era só pesquisa ainda e era voltado para homens gays né e para mulheres trans que trabalhavam com sexo e foi bem bacana e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso obrigado Bárbara Micael se apresente para a gente Olá boa noite estou escutando bem estou inclusive né hoje né como foi dito estaria com a Alessandra nessa live mas óbvio ela está presente eu acho que acima de tudo com bastante carinho né com bastante amor assim e com aquele sorriso né que eu acho que é sobre o que fica em comum das nossas lembranças era o sorriso dela e a forma que ela sempre chegava feliz e contente tentando passar essa energia né a Alessandra me abriu bastante caminhos também né bastante aprendizado no dia 29 de janeiro estivemos juntos na visibilidade trans em 2020 na Fiocruz 2019 na Fiocruz que teve ela esteve também me contemplando estivemos na nossa última live também foi no início desse ano se não me engano é e assim fora a pessoa né a gente fala da ativista mas a pessoa também né muitas lutas muitas batalhas que a gente trava pessoalmente né fora das mesas fora dos debates né e eu acho que a nossa luta continua até pra não ser em vão tudo isso uma pessoa como ela vai ela é única né e o que ela fazia o que ela alcançava e a quem ela alcançava o que ela repercutiu o movimento do Fonatrans ela foi uma das fundadoras né que é o Fórum Nacional de travestis e transexuais negros contempla né a nossa corporeidade com recortes raciais é dentre dentre várias outras coisas então eu acho que acima de tudo eu tenho muito orgulho de poder ter tido ela de poder falar que ela é nossa né ela não foi nossa ela é nossa é e é isso eu quero poder ter muitas memórias boas não só viver de tristezas a respeito sobre isso e me apresentando sou Micael Ângelo Lopes eu sou transmasculino é sou uma pessoa vivendo HIV mais estou no espectro autista sou ativista da causa trans da causa da população de rua da causa preta é sou do núcleo Fonatrans aqui no Rio de Janeiro núcleo transmasculino também do TT Fórum e Casa Nem é e acho que sobre isso mesmo eu faço meus recortes a respeito da conscientização e da humanização de corpos vivendo né corpos vivendo trans acima de tudo né sobre o pós o que é que precisamos além de remédios e medicações né sobre a nossa saúde mental e sobre a prevenção e formas de prevenção a respeito da PrEP né ainda mais para a nossa comunidade transmasculina também que passa por uma invisibilização e que atualmente não existem projetos voltados para nós né é de fato é mais agregado a travestis mulheres trans é homossexuais e tenho lutado por isso né dentro do nosso movimento e é isso mesmo obrigado Micael Alex também se apresenta aí pra gente Olá pessoal tudo bom boa noite é agradeço aí ao Júlio ao pessoal todo mundo pelo convite sei que é um é um momento difícil também conhecer a Alessandra lembro dela assim em vários momentos ela sempre foi uma pessoa sempre que marcava presença nos eventos encontrei ela algumas vezes aqui em Niterói sempre muito feliz e muito tinha muita proposta muita de muito diálogo um diálogo muito aberto muito bonito eu os momentos que eu tive com ela ela sempre é me tratou super bem eu fui eu só tenho lembranças boas da da Alessandra e sempre vi ela como uma lutadora estando lá sempre na frente trazendo ideias e compartilhando com a gente acho que a presença dela era sempre muito singular em todos os momentos que ela estava com com a gente eu hoje estou na na secretaria executiva do fórum e como hoje de manhã a gente teve uma reunião com a secretaria executiva como fórum a gente se solidariza muito aí com o pessoal do arco-íris todos vocês por esse momento difícil e acho que a gente a Alessandra ela é um símbolo um símbolo de luta um símbolo de que marca acho que toda tanto a trajetória o convívio e os amigos dela que ela vem servindo de exemplo acho que até para o Brasil inteiro aí que ela estava atuando sempre em vários espaços e em vários locais acho que a Alessandra deixa aqui uma mensagem muito boa e grande para a gente continuar trabalhando sempre lutando aí pelos direitos humanos e por todas as pessoas que estão aí passando por dificuldades aí ela teve sempre solidariedade em estar ajudando eu acho que só tenho aqui a agradecer a ela por todo esse momento que ela trouxe de luz para a gente esqueço eu sou Alex Gomes né hoje eu estou presidente do grupo pela vida Niterói tenho atuado também agora no fórum Guiais convidar o pessoal também que a gente vai ter a próxima reunião do fórum dia 25 se você também puder dia 25 de maio se puder estar participando com a gente vai ser muito bom e estou lá ajudando o pessoal do fórum a gente está com algumas propostas tenho trabalhado em Caxias com um projeto de testagem uma população jovem muito vulnerável acho que tudo tem a ver com um tema que a gente pode trazer hoje mas queria agradecer aí a todo mundo e uma boa noite para vocês Obrigado Alex estamos aqui também com a presença da doutora Beatriz Greenstein não sei se a doutora Beatriz está aí Oi está aqui presente a doutora Beatriz ela é médica infectologista ela é chefe do laboratório de pesquisa em IST HIV AIDS também lá do INE na Instituição de Infectologia a Fiocruz e agora também presidenta da International AIDS Society é um orgulho para nós brasileiros para a doutora Beatriz ser diante essa importante organização que debate internacionalmente os avanços na luta contra o HIV AIDS a doutora Beatriz seja muito bem-vinda por favor também faça suas palavras aqui Obrigada Júlio para mim é uma honra estar aqui nessa live do Emprepe que especialmente homenageia minha amiga Alessandra Ramos tenho um enorme carinho e amor pela Alessandra vários anos de proximidade que nós criamos um vínculo de amizade e de parceria e eu considero a perda da Alessandra uma perda irreparável para todos nós do movimento e que na realidade eu acho que a gente precisa ter essa energia de transformar esse luto em luta para prosseguir o nosso para seguir o nosso caminho nossa missão nossas missões que são várias e me coloco aqui junto a todos vocês e solidarizo com a família e com os amigos e estamos aí prontos para seguir na luta em homenagem a Alessandra por tudo que ela representa por tudo que ela fez em tantas frentes em tantas áreas e eu acho que nós temos o legado da Alessandra para honrar e seguimos juntos então nessa luta obrigada Júlio por organizar essa homenagem tão bonita muito obrigado doutora Beatriz então era isso gente a Alessandra com certeza eu não ia gostar que a gente não fizesse a live então a gente está aqui para falar sobre esse dia importante para lembrar da Alessandra então gente dia 17 de maio dia internacional de combate a LGBT e fobia 17 de maio de 1990 a Organização Mundial de Saúde ela retira o seu código de doenças a homossexualidade quanto patologia isso foi um marco muito importante que depois avançou depois futuramente a gente conseguiu também tirar a questão de transexualidade também do rol de patologias virou um outro nome que agora é com a violência de gênero ainda é um nome bacana depois a Bárbara e o Miguel que ela pode falar um pouquinho para a gente mas tivemos avanços significativos mas é uma data importante para a gente lembrar que muitas pessoas são violentadas diariamente continuamente nos ambientes da sua família da escola da igreja de espaços públicos espaços de saúde justamente apenas pelo fato de ser uma pessoa LGBT a mais lésbica gay sexual travesti transexual intersexo e essas outras novas identidades que cada dia surgem então é uma data muito importante para a gente falar quanto essas violências são violências simbólicas e violências estruturais elas impactam nas tomadas de decisões desses indivíduos tem muito a ver com a percepção desse indivíduo enquanto protagonista da sua própria história enquanto uma pessoa que vai tomar decisões que vão buscar garantir com que ele tenha uma saúde em dia tanto no campo da prevenção no campo também da busca e acesso aos espaços terapêuticos os espaços da saúde em geral então é basicamente isso a gente quer falar um pouquinho sobre isso como essas barreiras da lsbtfobia elas impactam nesse processo da nossa população em acessar os equipamentos de saúde principalmente também trabalhar numa perspectiva de autocuidado a gente tem uma população hoje que proporcionalmente sofre muito mais problemas de cunho de saúde mental muitos mais processos de depressão altas taxas de suicídio porque a gente vivencia diariamente essa violência então assim começando a primeira questão aqui depois de tantas discussões de direitos adquiridos o que ainda falta e quais são as barreiras no acesso à população LGBTQIA+, no acesso à saúde e à prevenção combinada especificamente Bárbara o que você tem a contribuir para a gente o que você acha A primeira barreira que a gente ainda tem é o próprio atendimento a gente ainda luta por um atendimento humanizado na saúde a gente ainda faz mesas e debates para que os médicos para que os enfermeiros as pessoas que vivem na saúde que recebem lá na ponta na clínica de saúde no postinho tem um atendimento humanizado para a população LGBT a gente ainda tem especificamente na questão das pessoas trans de respeito ao uso do nome social quando a pessoa não é identificada às vezes a pessoa é identificada e aí isso acontece com o meu irmão por exemplo lá na anamnese coloca o nome da pessoa o nome masculino e gênero feminino o nome feminino e gênero masculino por quê? porque a medicina ainda tem um olhar muito genitalizante sobre o ser então eles ainda dão com essa cabecinha de tipo a tem pênis é sexo masculino tem vagina é sexo feminino e aí isso tem toda uma problemática no atendimento porque a gente para quem não vivencia não entende mas isso vai muito mexe muito na autoestima da pessoa trans por exemplo porque eles passam a errar pronome e aí não respeita mais no sentido do gênero então é uma primeira barreira que a gente tem que a gente precisa quebrar que é esse atendimento humanizado em relação especificamente à prevenção combinada falta chegar a essa informação mais longe a gente que é ativista a gente que está no meio da discussão a gente que está acompanhando a gente tem conhecimento da prevenção combinada a gente conhece a PrEP conhece a PEP sabe que já evoluiu e que tem lá na Fiocruz no digitável a gente usa camisinha a gente já sabe todas essas práticas de prevenção mas não chega nas meninas que estão na rua se construindo como o Mikael colocou não tem específico para homens trans quando eles conseguem participar é muito voltado para a questão do ato sexual envolvendo pênis então ainda são barreiras que a saúde precisa vencer nessa nesse acesso nessa respeitabilidade do individual que óbvio é um desafio muito grande porque a gente está falando da política pública e política pública demanda número de demanda representar uma população então a gente precisa fazer aí o que a gente está bem fazendo esse trabalhinho mesmo de conscientizar de sensibilizar esses profissionais e de levar mais informação para a nossa própria população mas no meu entendimento são as barrigas que a gente ainda precisa vencer para poder melhorar esses direitos e esse acesso à saúde eu estava com o microfone por isso Mikael quais são as questões que os homens trans hoje tem mais dificuldade para a saúde para a gente qual é o seu olhar o que você acha que são as questões mais dificuldas esse acesso olha falando falando no geral quanto a população trans eu adendo que é no geral também a forma como a gente chega nos espaços nesses espaços e como funcionários e as pessoas que estão atendendo nos recebem porque ok existem as leis e isso a gente é uma perspectiva quando temos retificação eu não tenho quando as pessoas têm retificação e aí conseguem seguir uma lei mas quando chega os profissionais e que é explicado eles barram por não entenderem e aí independente de lei ainda cria esse afastamento né no caso eu falo até mesmo um exemplo dos acessos do banheiro é certo que a pessoa pode usar o banheiro que ela se identifica mas aí chega lá na hora as pessoas que estão usando barram a gente de entrar então eu acho que o fato também na perspectiva transmasculina o acesso a ginecologia o acesso a esses a esses espaços onde somos colocados no feminino né independente ainda com retificação ou não eu posso chegar numa ginecologista num SUS num aparelho público e não vou ser respeitado da forma que eu quero porque eu tenho uma vagina né então isso é uma demarcação que nos atrapalha em muitas coisas né esse abrigamento genitalista quanto a prevenção combinada é sobre isso mesmo né eu falo bastante sobre as as propagandas né nas camisinhas de genitalistas porque a camisinha que eu vou ter que usar é qual? é a camisinha feminina que vem ali então como que eu vou ter já uma forma de de querer usar isso se já vai me causar um gatilho se já vai me induzir algo que eu não forçou é a falta de projetos incluindo pessoas transmasculinas homens trans não binários que possuem vagina né dentro da PrEP porque os métodos que se tem de de prevenções que são dadas a nós é só faltando o nosso útero né que aí é prevenção de gravidez é anticoncepcionais isso e aquilo que também não tem seus tem suas questões então é essa carência real né de 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 escolhas que nós temos pra poder fazer e também quanto a população não binária né que chega no médico uma das pautas agora não não tem o SUS os departamentos da saúde não possuem é o computador certo pra poder colocar essa pessoa pra um atendimento porque a computação é binária né todas as perspectivas são binárias e eu acho que o potencial de todas as dificuldades que nós pessoas trans encontramos nesses sistemas de saúde é a respeito da binariedade que em certo momento nos descobre e aí nos trava seja de forma de legal não querendo nos respeitar pelo nome porque não tem ali ou seja de outra forma já de fato nos desrespeitando então é muito é acho que é muito abrangente qual as dificuldades porque a gente já encontra dificuldades em todos os âmbitos né na saúde é só mais uma forma de sermos barrados desse da questão e do recorte transmasculino é sobre isso mesmo sobre a falta de investimento na nossa saúde né o não olhar sobre nós que existe falta de projetos de apoios maravilha Michael Alex na tua perspectiva né quais são as principais barreiras hoje para os jovens gays na prevenção o que você vem percebendo Oi então Júlio hoje eu tenho ajudado lá a ONG Amires com um projeto de testagem lá na região da Baixada ali do que de Caxias aquela região central o projeto ele vem trazendo a levar a testagem rápida para a população mais vulnerável mulheres cisgêneros trabalhadoras do sexo jovens LGBT e aí a gente tem percebido algumas algumas dificuldades até para aqueles casos que são reagentes né a gente pega uma população muito jovem é um público menor de idade é a gente vê algumas das dificuldades que é é evasão escolar muito dos jovens que a gente tem atendido lá são moradores de comunidade e estão é tem a evasão escolar não estão frequentando a escola alguns foram expulsos de casa por terem sido por serem LGBT é outros tem famílias muito pobres então a gente vê que essas pessoas estão tendo uma dificuldade de acesso esse jovem está tendo uma dificuldade de acesso até em ir se deslocar para ir num posto o posto lá naquela região ele é muito é lotado as pessoas não têm sido é atendidas uma outra questão que ocorre é geralmente um dos casos que a gente observou lá é que quando o jovem ele tem não é respeitado o sigilo quando o jovem chega num posto e isso foi alguns relatos que a gente recebeu ele fez aquele fez aquele exame de CD4 carga viral e ele era entregue como se fosse fazendo um distribuindo bingo CD4 de fulano não sei o que então tinha também essa queda de sigilo falta ainda acho que como o pessoal bem estava dizendo um pouco de treinamento e incentivo a essa capacitação dessas equipes mas também uma coisa que a gente percebeu é o fluxo de pessoas que ficam nesse serviço principalmente uma das coisas que a gente observou e eu trago até aqui para a questão de Niterói de onde eu sou a gente repara também o fluxo de pessoas que ficam nessas recepções muitas mudanças políticas entra governo muitos são cargos comissionados então a gente acaba percebendo que às vezes até o trabalho de treinamento ele vai precisar ser com uma frequência muito alta então às vezes nós que estamos em alguma OSC trabalhando no movimento social levamos essas capacitações para profissionais de saúde mas nem sempre esses profissionais vão estar ali na frente por um fluxo administrativo da própria gestão que vem trabalhando isso uma questão que eu observei também esse projeto que é uma propriedade melhor sabendo eu cheguei a trabalhar ele aqui em Niterói junto então muitos que a gente recebia eram estudantes universitários se tinha um conhecimento maior sobre PrEP e PEP então tinha uma facilidade da gente conseguir levar eles no posto conseguirem fazer um exame confirmatório então tinha isso a gente traz a realidade da Baixada que é uma situação totalmente vulnerável e observa que se tem uma dificuldade em aquele jovem ir a um posto conseguir ser tratado conseguir ter exames também uma coisa que a gente observou aqui em Duque de Caxias lá eles têm a PrEP mas não estão adquirindo novos integrantes para estarem lá também então são todas essas dificuldades que a gente andou observando mais regionalmente que eu posso trazer das experiências que a gente teve lá em Duque de Caxias e aqui em Niterói que são municípios totalmente orçamentários diferentes mas que a gente consegue trazer uma visão de que aqui a gente tem a UF tem um movimento de militância mas lá em Duque de Caxias às vezes temos essas outras dificuldades em atender aquela população jovem também que realmente precisa muito sim a gente a gente vê esses vários gargalos precisamos de atenção básica da saúde essa semana mesmo tem um só conhecido a minha que ela ela vai na clínica da família então ela atende para a clínica da família só que ela pega o medicamento para os antirretrovirais em outra unidade de saúde nessa unidade de saúde onde ela pega a pessoa da farmácia falou para ela assim olha se você vai poder pegar o medicamento mediante a consulta você precisa fazer a consulta para poder vir aqui só que ele já tinha receio e aí ele ficou com medo porque ele falou que olha é muito difícil eu conseguir marcar uma consulta às vezes não tem vaga aí ele conseguiu marcar a consulta só que ele acabou perdendo com força maior e aí quando ele voltou no dia seguinte para tentar remarcar ele foi tratado assim totalmente como um lixo né o atendente culpabilizou né pela falta de ter voltado à consulta mas foi por motivo de força maior e aí ele ficou preocupado falou olha então eu não vou ter acesso ao meu medicamento né é muito continuado a gente vai acolhe né dá toda a orientação e aí eu falei não vai lá marca a consulta leva ao comprovante que a consulta foi marcada para posteriormente ao ao tempo que você vai vai ficar sem medicamento e é isso aí é um direito seu né você não pode ficar sem medicamento daí ele foi lá voltar na farmácia conseguiu remarcou a consulta mas a gente sabe que são esses gargalos que muitas pessoas que não tem uma articulação ou não são ligadas aos movimentos sociais ou tem alguém ligado a que conhece um pouco essas dinâmicas essa pessoa ela não vai abandonar um tratamento ela não vai né voltar por causa dessa falta de acolhimento a gente sabe por exemplo que a a Feocruz é uma distância de saúde pública porém ela é uma ilha né dentro de de vários conceitos não sei se a doutora Beatriz ou a doutora Valdelé tá ainda aí mas se pudesse falar um pouquinho sobre qual foram as estratégias que a Feocruz implementou pra atrair a nossa população principalmente a população de pessoas trans né acho que seria importante falar como se pensou isso porque a gente sabe que não é fácil de ter adesão né dentro do sistema por questão de todas essas violências que a gente sofre continuamente no serviço público de saúde principalmente eu tô falando de uma realidade do Rio de Janeiro cidade do Rio de Janeiro onde a gente vive aí uma gestão através de OS né ou seja acaba com OS acaba aquela gestão e fica tudo muito à mercê né eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a transferência da Feocruz né com a nossa comunidade olha nós temos um trabalho de longa data né que eu Beatriz e outros jovens médicos né na época chegamos aqui na Rio Cruz estou aqui ainda é em 1987 88 vaiando de um para o outro quando a pandemia da AIDS estava crescendo no nosso país e é trabalhamos aqui para estabelecer o serviço de AIDS né de HIV AIDS primeiro com assistência depois evoluindo para pesquisa para o ensino e sempre foi uma luta na verdade primeiro para nós tornarmos o nosso serviço um serviço amigável e isso eu posso dizer para vocês que é um investimento constante porque as pessoas mudam né entram novas pessoas e a interação às vezes com com os nossos usuários não acontece da mesma forma mas uma coisa fundamental foi a incorporação na nossa equipe dos educadores de pares das educadoras de pares que foi aumentando né ao longo do tempo e o trabalho também fizemos pesquisas específicas que também nos trouxeram a oportunidade de ter mais colaboradores da sociedade civil e uma coisa importante a Fiocruz tem uma política uma política de contra o estigma discriminação contra o racismo equidade de gênero então a a cultura os valores as políticas da nossa instituição elas são favoráveis né a criação de um ambiente amigável e nós sabemos que isso é tudo uma pessoa que chega no serviço e é maltratada e ela se sente mal ela é discriminada ela não quer voltar mais ali e isso é muito frequente infelizmente nos serviços de saúde mas eu acho que de certa forma nós o SUS tem avançado tem avançado com o nome social com as ouvidorias eu sei que nem sempre é fácil apresentar queixas mas existe um existe um canal também que em alguns lugares funciona melhor outros pior mas é uma evolução eu acho que também faz parte da educação da comunidade se manifestar e eu vejo que crescentemente as pessoas estão tendo mais voz e podendo apresentar e às vezes são sugestões são sugestões que são trazidas às vezes as pessoas olha isso aconteceu comigo vocês podem melhorar outros apresentam uma queixa de uma outra forma e que também todas são bem-vindas são válidas mas é um processo e eu acho que a gente tem que buscar isso porque o estigma a discriminação tem grande impacto na saúde das pessoas negativo do estresse e nós temos que lutar continuamente contra isso e cada um que está em determinada posição eu por exemplo atualmente sou diretora estou diretora eu tenho uma oportunidade de contribuir para essa luta dentro do meu instituto para além da militância de sempre de uma vida toda mas eu acho que esse trabalho conjunto dos gestores dos pesquisadores da sociedade civil organizada dos usuários dos serviços para que a gente possa criar um ambiente de acolhimento serviços amigáveis e que as pessoas possam ser respeitadas muito bom doutora valdeleia o que traz para a gente que percebo nesse cenário é que a gente primeiro tem uma questão da vontade política de quem está na gestão também entender o quanto é importante trazer essas questões do cuidado do atendimento humanizado com qualidade para a população em geral mas populações mais vulneráveis acho que é muito importante falar sobre isso o que a gente precisa é isso é a gente transformar numa política pública de saúde de fato que a gente discute muito essas questões ontem tivemos uma audiência pública na semana legislativa aqui do estado do Rio de Janeiro eu participei postada pelo deputado Carlos Mink e aí a gente estava lá presente representante da saúde e a gente colocou várias questões que não estão sendo colocadas em prática nós temos um hoje no estado do Rio de Janeiro que vem debatendo já há alguns anos mas muito numa perspectiva técnica então temos aí 12 anos de criação do programa estadual do Rio de Janeiro de IBP mas uma implementação real e concreta que nós pautamos enquanto movimento social para a saúde pública no estado do Rio de Janeiro então tudo isso que nós estamos falando aqui nessa live sobre questão do acesso são questões que se repetem aí há mais de 12 anos quando eu falo que a Cruz é uma ilha de excelência porque existem sim pessoas ali dentro compromissadas para que essa população tenha um mínimo de dignidade no acesso que hoje a gente vem no campo de conto militante da saúde o Alex lá em Niterói a Bárbara aqui no Rio comigo o Micael também a gente vem hoje tentando debater principalmente da atenção básica ou seja na estrutura das básicas de saúde das clínicas da família o quão importante a gente ter esse acolhimento porque um exemplo que eu dei agora pouco de uma pessoa que vai buscar um medicamento e fala assim olha você não vai receber seu medicamento não porque você não passou pela consulta isso é admissível a pessoa ela faz um tratamento que é com doença crônica ela precisa ter continuidade então não é a questão dela perder uma consulta que vai impedindo que ela retire seus antirretrovirais isso aí não tem nem lógica então são minúcias que a gente vem hoje tentando discutir a gente conta grandes gargalos nesse acesso do diálogo com o poder público eu falo isso porque estou muito na ponta e a gente tenta dialogar e às vezes a gente conta dificuldade a gente vê questões que eu acho que são também inocentes e absurdas como por exemplo você não ter ali médicos para atender porque acabou o contrato com a organização social que gerencia a unidade de saúde isso é admissível como diz a nossa constituição a saúde é direito de todos e dever do Estado e a gente não vê isso na concretude então assim queria voltar aqui a nossos convidados a Bárbara o Micael o Alex fica à vontade de falar o quanto esse estigma que a gente sofre ele impacta por exemplo da questão de uma pessoa adentrar esses aparelhos estamos falando aqui de uma perspectiva de pessoas nós somos todos militantes conhecemos as leis temos o acesso então a gente sabe como gritar a quem recorrer mas assim imagino muito Bárbara por exemplo caso já chegou você também que de pessoas que falam ah não vou não deixa pra lá não vou me tratar porque não tem jeito fala um pouquinho Bárbara a gente que atua nessa área e aí acaba se tornando uma referência de orientação acaba que sim chega a muitos chegam muitos casos de desrespeito ao nome social de não atendimento de recusa de atendimento por exemplo o processo transexualizador ele é muito bacana ali no papel o Ministério da Saúde conseguiu colocar ali na portaria um processo que é de excelência mas a prática dele no dia a dia não corresponde ao que está ali como direito então às vezes é um médico que fala que não sabe é um médico que não quer também que às vezes fala ah eu não posso fazer isso porque aí coloca questões de dogma religioso também no atendimento ao ser humano então são é muito complicado porque é isso que você estava falando esse estigma porque as pessoas ainda tem muito isso né da travesti da mulher trans do homem trans da pessoa trans você procura saúde para tratar sei lá uma rinite uma sinusite uma dor de barriga uma dengue e aí o profissional que você está falando não mas o seu atendimento não é aqui você tem que ir num lugar especializado porque parte do princípio de que só porque a gente é trans a gente precisa de um ambulatório ou de um aparelho específico para esse tratamento e a gente sabe que não a gente é um ser humano como outro qualquer o corpo é o mesmo com as especificidades das pessoas trans questão hormonal questão não hormonal né de quem não está na terapia enfim outras coisas então quando a gente fala lá ainda dessa sensibilização que alguns chamam de capacitação ou de qualificação mas essa sensibilização ao profissional justamente ele entender esse lugar assim que olha vai chegar aqui na emergência vai chegar aqui na saúde e é uma pessoa como outro qualquer se a gente sofre um acidente no meio da rua e vai parar numa emergência ninguém vai você está ali numa emergência não vai atender aqui para o que é específico para você não vai atender e é isso é esse lugar que a gente busca como você diz a gente já fala isso há muito tempo a gente já vem nessa situação há muito tempo e aí esse extinto no meu entendimento ele vai ser quebrado quando a gente conseguir fazer com que a saúde deixe de ser uma saúde genária como o Ricardo estava colocando também porque a gente tem essas problemáticas uma mulher trans redesignada que é aquela que fez a neovagina por exemplo não tem acesso ao glicologista porque o documento dela é masculino assim como acontece por exemplo com o homem trans que faz a retificação ele com o nome masculino com o gênero masculino ele também não tem acesso ao glicologista porque ele está com o nome masculino e o sistema entende que ele não tem que ter acesso ao glicologista fora que os profissionais também não são muito preparados para atender essas demandas específicas das pessoas que eles aprendem eles lidam ali com a vagina como se fosse tudo uma só e tudo de mulher e a gente sabe que não é de mulher cível e a gente sabe que não é então a gente precisa quebrar isso chegou na hora de avançar saúde humana saúde da pessoa sabe porque a gente está limitando a gente não o sistema está limitando o acesso de pessoas trans sejam elas binárias ou não binárias mas está limitando por causa disso por causa de um sistema que é binário que não consegue reconhecer isso então a gente vai conseguir acabar quebrar esse estigma quando a gente avançar nesse lugar e aí espero creio é para isso que a gente trabalha que a gente não tenha mais esse tipo de problemática na porta de entrada que a pessoa não vai se sentir acolhida não vai se sentir entratada e não vai querer voltar ali ao ao aparelho de saúde ao posto ao hospital então é importante que a gente consiga avançar nesse lugar teve aqui o comentário aqui do do Márcio Vilar eles que ele colocou acho que deve ser as unidades básicas infelizmente perdeu a equipe as equipes profissionais nos últimos anos e com o acúmulo de funções de acolhimento e cuidado é fortemente afetado isso é uma realidade e acho que uma coisa que eu acho muito bacana da Fiocruz do Ladoine é que ele trabalha também com uma ótica também de entender esse indivíduo ele a gente tem aquela música titã a gente não quer só comida a gente quer comida, diversão e arte mais ou menos nessa ótica porque não é só a saúde que a pessoa procura ali ela tem uma série de outras questões que perpassam isso doutora Valdileia assim de onde surgiu a ideia por exemplo de acoplar a um serviço de saúde por exemplo convidar uma defensoria pública para poder falar sobre a questão de retificação dos seus documentos por exemplo pensar numa questão também de que a pessoa tenha também uma questão de uma garantia de alimentação pensar em algumas pequenas coisas que a Fiocruz faz mas que na verdade são grandes coisas que atraem esse público principalmente para o público trans como por exemplo também a questão da hormonioterapia que é uma questão que é muito difícil a gente ter o acesso aqui nas unidades de saúde de onde surgiu essa ideia por que vocês complementaram isso queria que falasse um pouco olha como eu falei inicialmente o Fiocruz tem toda uma preocupação um compromisso com a redução das desigualdades das iniquidades na verdade né que foram desigualdades injustas tem um foco nas populações mais vulneráveis e a essa esse projeto é uma parceria da Fiocruz com não é exatamente a defensoria mas é a justiça itinerante a justiça itinerante com a justiça mesmo né porque aqui o juiz ele vem aqui periodicamente e faz as sentenças as sentenças de retificação de nome de documentos e foi crescendo nós planejamos para um número X e progressivamente foi aumentando essa demanda nós nos estruturamos para receber as pessoas e vamos dizer assim pré-preparar o dossiê a documentação para que o serviço na hora com o juiz possa correr ser feito mais rápido para o atendimento as pessoas não esperarem tanto e também poder atender um número maior de pessoas e é um serviço que tem essa é um atendimento que tem essa parte da de nome identificação de nome mas tem outras outras serviços também que de direitos né tem separação o juiz às vezes determina intimação de de paz que não estão pagando presta atenção tem uma série de serviços da justiça prestados que fazem funcionam como ampliam o acesso das populações mais vulneráveis ao que o Estado quer garantir garantir seus direitos à justiça às vezes também a pessoa não se mobiliza para ir fora do seu bairro e acessar esses serviços fora então com esse serviço aqui a gente consegue atender as necessidades das pessoas também e essa questão como vocês sabem essa questão do nome da retificação dos documentos é um fator muito muito importante para para a população trans e nós trabalhamos com essa questão sabemos também a questão da hormonização nós então ampliamos a nossa nós tínhamos inicialmente o doutor Leonardo o nosso endocrinologista e ampliamos com mais um profissional para poder atender melhor uma agenda ampliada para atender as pessoas que precisam de uma prestição de uma orientação às vezes para decidir exatamente que tipo de humanização vai ser feita então nós também nos mobilizamos para isso e a cada nós conjugamos a assistência que o INE presta e aos projetos às vezes projetos de pesquisa projetos de implementação em parceria com o próprio Ministério da Saúde em que recursos são alocados e que nós então com esses recursos que vem de fontes nacionais e internacionais então nós conseguimos ampliar a aquisição de hormônios parte adquirida com orçamento do INE parte adquirida com orçamento de projetos de pesquisa e também alguns alimentos a gente não consegue claro ainda mais nos últimos tempos e a cada cada mês piora nossa população está cada vez mais vulnerável em termos de renda muita gente entrando naqueles limites mais críticos de pobreza e a insegurança alimentar aumentando significativamente então nós também mobilizamos recursos e alocamos para poder alocar para pessoas que estão em situação mais crítica porque a fome supera todas as todas as questões então não tem quem vá se tratar quem vá se prevenir quando não tem comida suficiente para associar a sua fome manter o seu organismo ativo então essa combinação de esforços desejos articulações para que a gente possa buscar cada vez mais atender as pessoas de forma integral nas suas necessidades que nós sabemos que são muito estão muito além do biológico parabéns para essa iniciativa porque realmente é uma questão prioritária a gente falar sobre essas questões que afetam a nossa população eu quero que você falasse um pouquinho também quais são os desafios que a gente tem ainda de falar sobre prevenção para homens trans a gente sabe que são práticas sexuais diferenciadas tem questões que a gente não consegue abordar falar hoje da prevenção você falou um pouquinho sobre a questão dos preservativos que é uma problemática mas queria que você falasse um pouquinho mais ainda de como a gente poderia chegar a dialogar e chegar muito mais próximo dessa comunidade de homens trans e pessoas trans masculinas e masculinas não binários se a gente pudesse abordar essa questão da prevenção por favor eu acho que começa pela normalização dos nossos corpos enquanto potência de relacionamentos plurais de qualquer forma de relacionamentos e aí o entendimento que estamos também abarcados nessas necessidades acho que a falta disso tudo começa com a invidização que nós temos já de recortação corrente e aí vai afetando essas perspectivas tem muitos homens trans que tem medo tem receio de ir a esses espaços porque de fato nós passamos por várias micro agressões diárias que vai nos deixando assim um pouco relutantes precisar ter que acessar sistema de saúde questões mentais também temos um índice muito alto de suicídio e tentativas de suicídio né e o Popovás inclusive que sofreu com isso e a gente vê que independente né de perspectivas vai vamos estar suscetíveis a estar sofrendo essas questões e acho que é um tabu que abarca nossa corporidade de não um alô tá o vídeo tá rolando aí que o vídeo é que parou fiquei meio confuso pode ir eu acho que começa na abertura né dos espaços em querer nos ter nesses espaços né através da coleta de dados das nossas necessidades porque temos as necessidades temos necessidades de ginecologia acessível né que nos respeite de exames de mamas né porque quando a gente fala da nossa corporidade não é só mastectomia né como as pessoas pensam né tem outras questões que vem antes né que já carregamos e a hormonização também e não temos tantos espaços assim atualmente aqui no Rio se não me engano tem o IED em a clínica em Iterói só esses dois por falta de apoio não teve como ter um trabalho a nós né então o sucateamento do SUS também ajuda a todas essas questões então acho que é uma questão de entenderem que é uma coisa que as organizações tem que se abrirem né e tem que quererem nos escutar e quererem entender nossas demandas e quererem estamos aí né somos um grupo assim como qualquer outro grupo com as nossas especificações nossas peculiaridades mas ainda assim que estamos vivendo tanto vivendo de forma como eu sou uma pessoa cloropositiva quanto vivendo mesmo e tendo relações e falta também né se nós somos invisibilizados não é chegado a nós também as cartilhas né colocadas as cartilhas né não existe uma cartilha pessoal que nos abarque né que fale de fato né em nós é sobre isso que eu trago né como um pensamento uma assim né um engajamento também de reflexão Ok obrigado Micael Alex a gente vive hoje numa dinâmica né da nossa comunidade falando agora enquanto homens gays né onde a gente hierarquiza corpos hierarquiza desejos né isso tem impacto direto na questão da nossa autoestima né quando a gente por exemplo tá num aplicativo de pegação e ali você tem ali frases como não curto afeminado como é que o tempo usaram hoje posturado né esse termo é novo né Bárbara que é só curto pessoa posturada posturada é o gay mais durinho tá gente que parece ou tem aparência de uma pessoa hétero enfim como é que é esse impacto nessas questões das decisões como você percebe isso né na questão de você negociar por exemplo o uso de uma forma de prevenção na questão do sexo né nessa tomada de decisão principalmente entre jovens né porque as pessoas mais velhas a gente vê que tem um outro tipo de comportamento autossexual não deixam de estar vulneráveis também mas tem outros tipos de comportamento mas o jovem eu percebo que existe ainda várias questões muito entrelaçadas essas percepções dessas micro violências que existem que são reproduzidas na própria comunidade muitas vezes né porque nós não somos sujeitos extraterrestres que chegamos aqui nós reproduzimos que a sociedade o tempo todo nos traz né queria que você falasse um pouquinho sobre isso é Júlio eu posso trazer algumas percepções que a gente andou observando e a gente tem um um olhar assim o que eu vejo muito né você trouxe aí uma questão do da informação e do aplicativo né lá os aplicativos aí de relacionamento a gente tem um que é muito famoso em que o pessoal é comunidade LGBT utiliza muito e aí quando a gente para pra pensar em alguma questão de estigma e preconceito a gente é só você baixar aquele um aplicativo e começar a ler as diversas mensagens de estigma ah eu quero um eu quero um fulano assim ah não aceito é soropositivo ou só quero transar de capa a gente vê que tem toda essa questão ali e e é um reflexo pra assim eu que observei é esses esses aplicativos durante um tempo traz um reflexo de estigma traz um reflexo de preconceito ali inclusive da própria comunidade LGBT aí a gente pode parar até como uma reflexão aquelas pessoas que utilizam aquele jovem ou LGBT que usa aquele aplicativo e aí retrata preconceito e as vezes se esconde na verdade a gente também percebe que aquela pessoa tem um medo de se expor mas também traz aí alguns tipos de preconceito pra própria comunidade ou pra aquela pessoa até que vai se relacionar não me relaciono com pessoas negras isso eu já vi já dentro do próprio aplicativo não me relaciono só me relaciono não me relaciono com afeminado então a gente vê esses esses retratos acho que isso aqui até daria um bom tema pra se tratar aí sobre o aplicativo durante muito tempo e acho que uma coisa que eu vi os aplicativos trouxeram essa interação essa questão alguns eu vi que se esforçam pra estar diminuindo esse estigma mas e o preconceito mas a gente vê ainda que tem muita dessa dificuldade entre os jovens e aí traz essa questão da informação posso até trazer um relato que meu pessoal eu tava numa parada gay a última que ocorreu conheci um menino que ele era ele tava lá e tal fiquei com ele e aí a parada gay era num domingo na segunda-feira eu tava no Pela Vida e ele por ser estudante da UF ele foi no Pela Vida fazer alguma pesquisa de algum material e me encontrou lá e aí quando ele me encontrou ele perguntou não, mas você trabalha aqui mas como assim começou a fazer milhares de perguntas né eu muito paciente muito tranquilo comecei a explicar e vi que na verdade o que faltava pra ele ali era informação que uma das perguntas dele era era se eu era soropositivo e se por ele ele tinha feito tinha feito alguma cirurgia no dente se tinha alguma possibilidade de passar HIV pra ele alguma coisa assim é claro que eu vi eu eu conversei com ele falei mas eu disse eu acho assim é uma questão que eu vejo a informação às vezes traz um a falta de informação traz um medo porque a pessoa que ela tem informação e tem se apropria daquilo ela não tem não tem medo e pode pode estar até é é trazendo informações pra aquela pessoa divulgando e se tornando um multiplicador daquilo então acho que é isso a gente tem que ter é passar ainda informação tem gente que que ainda não não encontra mas também a gente vê essas diversas barreiras o estigma é tudo isso ainda precisa ser muito trabalhado uma coisa que eu vejo também a parte biomédica ela andou é a legislação ela tá engatinhando mas ainda a gente tem um estigma uma desinformação um preconceito muito grande é ah a gente passou aí dois anos de pandemia e a gente viu o aumento de fake news né relacionados ao HIV e AIDS é a confusão daquela história da vacina da covid trazer HIV então a gente vê aí que que ainda potencializa a desinformação nesse sentido aí essas notícias todas falsas inclusive até do do presidente da república trazendo esses temas aí de desinformação ainda incentivando preconceito estigma tudo aí acho que é maravilha Alex o Márcio Vilar colocou aqui uma questão cadê o Márcio Vilar é o nome do grupo pela vida Rio se a PEP que é a paflaxia né pós exposição né aquela quando a gente toma após um acidente se a gente transou sem camisinha então até 72 horas a gente pode recorrer a uma unidade de emergência de saúde e pedir pra fazer a PEP tá gente então ela foi plantada em 2010 né e ainda encontra vários desafios de acesso aos prontos atendimentos é uma realidade a gente tem vários relatos de pessoas que às vezes não conseguem acessar a PEP em unidades comuns né nos grandes centros urbanos eu não sei se a descansação da PEP né das clínicas da família no Rio será uma realidade os relatos são muito negativos de parte das pessoas que tem buscado olha recentemente o coordenador da diversidade sexual do Rio falou olha Júlio resolvemos o gargalo da PEP no município do Rio de Janeiro agora todo mundo estava na fila está recebendo olha assim estou pra conversar pra saber como está acontecendo isso a gente sabe que é uma realidade esse gargalo né não sei se a doutora Beatriz ainda tá aí na sala se a não tiver a doutora pode responder né a gente tá discutindo aqui a implementação da PEP oral a gente tá já em avanços significativos por exemplo com a PEP injetável queria que falasse um pouquinho qual é o olhar perspectiva que se tem de a gente tentar implementar a PEP injetável no futuro próximo espero dentro da habilidade de saúde então Júlio eu acho que isso que o Márcio coloca em relação ao descrédito né da clínica da família eu eu juro pra você que eu espero que a gente consiga superar isso né porque a gente vocês estão me ouvindo? estamos desculpa a gente tem um gargalo no Rio de Janeiro que é absurdo né você compara com São Paulo que tem uma série de locais com onde a PEP é estruturada e as demandas de PEP na cidade na área região metropolitana são atendidas e no interior de São Paulo também só dando como exemplo a nossa situação de Rio de Janeiro ela é infelizmente sempre muito pior né não só na perspectiva da prevenção mas também no tratamento né a gente sabe que as unidades estão muito sucateadas e prestando uma assistência aquém do que é muito aquém do que é necessário mas infelizmente em termos de serviços a gente precisa torcer para que essa descentralização para a clínica da família funcione porque é de fato uma esperança que a gente tem para que esse gargalo possa ser resolvido né então eu realmente torço muito para que isso funcione apesar de que eu entendo que os relatos podem não estar sendo bons eu torço para que a gente consiga acertar isso como um caminho inclusive porque a gente tem né nós somos na América Latina um polo um país onde de fato existe uma política pública de PrEP né e a gente precisa fazer com que essa política pública se realize do ponto de vista nacional não somente para locais como São Paulo onde o sistema é minimamente mais estruturado do que como por exemplo o nosso Rio de Janeiro então o potencial que o Brasil tem para a expansão de PrEP ele é teoricamente enorme mas a gente vive a cada dia as dificuldades que existem e nós no INE temos o maior atendimento de PrEP do Estado né nós temos atualmente em torno de duas mil pessoas usando PrEP que nós atendemos mas a cada dia a gente sabe das dificuldades que são na realidade o dia a dia né durante a pandemia a gente teve uma iniciativa que foi pioneira de fazer o atendimento através da telemedicina a gente manteve ele até até pouco tempo nós adaptamos toda a nossa atenção local a PrEP com o uso da telemedicina se mantendo até hoje em algumas etapas do atendimento e incorporamos também o profissional de enfermagem para o atendimento a PrEP que sai do gargalo também da necessidade de se ter um médico para fazer a prescrição então são várias camadas que a gente precisa trabalhar para que essa expansão aconteça inclusive em lugares como o nosso aonde pequenos gargalos se acumulam e impedindo com que a gente possa expandir mais ainda a nossa atenção e o nosso serviço de prevenção tendo dito isso em relação a PrEP oral os desafios para a implementação de uma metodologia de PrEP injetável que já foi aprovada pelo FDA que é o cabotegravir injetável a gente tem uma grande expectativa que uma droga injetável a cada dois meses possa ultrapassar que a gente consiga com essa droga injetável a cada dois meses ultrapassar as questões que são as mais prementes em relação a PrEP poder de fato ter o seu benefício realizado porque com a PrEP oral a gente tem a barreira da adesão e a gente sabe que prevenir o HIV é uma das questões na vida do indivíduo que hoje são tantas as questões como a gente já trouxe essa discussão que o Júlio conduziu também sobre estigma e discriminação acesso aos serviços ou seja você chegar lá e finalmente receber o seu frasco de PrEP e usá-lo já está na ponta dessa situação que tem tantas etapas até que você consiga acessar esse serviço e receber a sua prescrição e daí para frente você tem todas as barreiras da sua própria vida questões de saúde mental questões familiares questões financeiras que hoje assolam a população a nossa população enfim para que a PrEP tenha um benefício real as pessoas precisam ter condições de usar a PrEP e a gente imagina que a PrEP injetável possa trazer consigo já que algumas dessas barreiras possam ser ultrapassadas mas de novo a gente cai nas barreiras próprias do sistema de saúde que talvez para a PrEP injetável possam ser um complicador ainda maior então a gente tem muita expectativa que a PrEP injetável possa fazer o nosso cliente ultrapassar várias barreiras da adesão das questões pessoais de lidar com a necessidade do uso frequente de um comprimido mas a gente sabe que a gente vai precisar de muita criatividade para poder de fato implantar essa metodologia essa nova tecnologia de PrEP no nosso sistema único de saúde uma vez que ela seja passível de ser comprada porque a gente não sabe de fato o preço que a indústria farmacêutica vai ofertar para o Ministério da Saúde então são vários senões mas a gente tem uma expectativa grande porque nos estudos a PrEP injetável se mostrou muito eficaz justamente para as populações mais numeráveis para gays muito jovens para pessoas trans enfim a gente tem uma expectativa que ela possa de fato ampliar e trazer algum impacto do ponto de vista da diminuição das novas infecções pelo HIV então é uma expectativa um misto de expectativa e de algumas ansiedades em relação a como o sistema de saúde vai de fato poder gerenciar essa nova tecnologia Obrigado doutora Beatriz excelente explanação porque é muito importante a gente avançar na perspectiva a gente tem ainda uma problemática real concreta do hoje mas é bom a gente pensar no daqui adiante para frente eu sempre sou uma pessoa muito otimista com o futuro e aí falando um pouquinho sobre o futuro estamos aí já com uma hora e vinte de live vamos já para o encerramento a gente pensar um pouquinho como a gente pode trabalhar para diminuir a discriminação e o preconceito o combate a discriminação da população LGBT e mais mas a gente pensar principalmente qual é a mensagem que devemos aprender sobre o dia 17 de maio que é esse dia de hoje o dia de combate LGBT e fobia então a Beatriz já está aí na tela pode falar suas perspectivas em relação a isso a minha expectativa em relação a isso é que nós tenhamos tolerância zero tolerância zero ao que fazem conosco eu acho que é fundamental para que a gente possa seguir um caminho de dignidade é que a gente baixe o nosso limite de tolerância para que ele seja zero e que a gente possa de fato lutar com todas as forças para que nos respeitem como a gente merece cada um de nós nas nossas especificidades no nosso jeito e do que nós realmente somos e que a gente possa é tentar é ter uma expectativa de ter uma vida com menos sobressaltos né que a nossa tem muitos então eu acho que a gente tem que lutar para para que todas essas barreiras sejam finalizadas né se assim a gente pode dizer e hoje eu acho que a gente traz essa homenagem a Alessandra e e traz a figura dela como uma inspiração para que a gente possa seguir nessa nessa luta e de fato a gente possa caminhar para que tenhamos um ambiente melhor no nosso país em relação a ao respeito a nossa diversidade muito obrigado toda a Beatriz por sua participação é Mikael tá aí? Sim estou aqui estão ouvindo? Estou estamos ouvindo o que que você acha aí qual mensagem no dia 17 de maio o que que você pensa aí do combate nesse futuro né nossa população LGBT e mais principalmente na questão do combate a todo preconceito e discriminação que a gente sofre? É eu acho que a gente começando a levar vocês estão escutando? Sim estamos escutando eu acho foi foi aqui eu acho que começando a utilizar o 17 né de maio como se fosse todo dia né dia 7 de maio todo dia procurar né buscar estar agregando a falas que incentivem né a liberdade de sermos quem somos de sermos livres é prevê eu tenho boas perspectivas óbvio que a gente entende isso mas entendo também que é uma luta árdua né que a gente vai travando diariamente são vários componentes né que causam a nós vários tipos de estigmas preconceitos e afastamentos sociais racismo é questão enquanto corporidades vivendo é dentre várias outras coisas enquanto ainda assim LGBT né então é pautarmos e traçarmos melhores formas políticas é de conseguirmos com o mínimo tempo possível é e é criando esses debates de conscientização conscientização de gênero sexualidade do não gênero né também é sobre é a humanização de corpos vivendo né que também estão aí a mercê de como chegar também a populações vulneráveis na situação de rua né tem aqui no Rio mesmo muito de pessoas trans que passam por essa falta de acesso ao SUS falta de acesso a remédios falta de acesso a um atendimento básico por estar em uma camada onde é difícil acessar então eu acho que nos conscientizar inclusive pessoas aliadas né a nossa luta luta trans é sobre ter essas iniciativas essas perspectivas reais de estarem juntes né não só nas mesas de debates não só nos palanques mas de fato na vida pessoal ali nas mínimas coisas podendo ter realmente uma empatia uma solidariedade de nos ver como conjunto não como algo a parte que vocês têm pena ou coisa do tipo e é isso seguindo porque acho que através dessas nossas reuniões a gente se humaniza né traz nossas pautas traz nossas potências e continuar com todos esses trabalhos aí saudando também a Alessandra Maqueda pela memória e vida dela e por tudo que ela fez e contribuiu né por todas as vidas que ela mudou seja pela existência pelo sorriso pelas falas pelas pautas levantadas que possamos nos inspirar e também festejar além de só guerrear e travar as guerras que tenhamos mais solidariedade entre nós mais amor e de fato sejamos uma família pra poder mudar tudo isso tudo e nos livrar da sociedade patriarcal que nos causa né todos esses tipos de recortes e preconceitos então é sobre isso obrigado Micael é Alex Oi então eu queria a mensagem aqui pro 17 de maio é acho que refletindo assim acho que a gente tem que ter informação solidariedade acho que a gente tem passado aí por momentos muito difíceis nós do movimento temos que sempre estar atentos porque a gente veio sofrendo esse período aí de grande retrocesso mas ainda estamos aqui sobrevivemos e estamos vivendo lutando e para conseguir caminhar em frente acho que como parte assim integrante da sociedade civil acho que sempre gestores isso fica uma mensagem e e as parcerias que possam ser feitas para incentivar a atuação da sociedade civil que acho que ela é parte da solução e também acho que a gente essa essa questão da Alessandra né também lembrar aqui queria dizer para eu me entendo acho muito foi muito triste isso que ocorreu eu não vou falar muito e eu sei que ela está aí com a gente nos vendo e é isso obrigado aí Júlio agradeço pessoal e boa noite também obrigado Alex Bárbara bom a mensagem do 17 é de que a gente como foi falar a gente precisa celebrar as vitórias e as conquistas que a gente tem a gente precisa sim marcar essas essas vitórias e as conquistas mas também lembrar que elas vêm de muita luta o próprio 17 de maio foi de muita luta até chegar nele a gente conseguir tirar a homossexualidade da lista de doenças tiveram muitas pessoas antes de nós que travaram a luta então é infelizmente ainda lembrar que a nossa vida é de luta de resistência de resistência e tudo isso se dá justamente pelo preconceito que a gente sofre e esse preconceito pra acabar com ele no futuro pra gente combater ele eu percebo que isso só vai se dar com a educação não tem uma outra forma nem quando eu falo educação é educação desde a educação de base mesmo porque a educação que a gente faz essa educação social de tentar sensibilizar o outro de que nós somos humanos o que a gente faz é isso a gente está simplesmente falando para os outros nós somos humanos a gente quer ter os mesmos acessos os mesmos direitos as mesmas oportunidades é só o que a gente quer porque a gente não tem isso ainda então quando a gente e aí por que eu digo isso eu sempre coloco isso até pouco tempo atrás a gente tinha o entendimento de que o Brasil tinha sido descoberto e hoje a gente já discute que não ele foi invadido até pouco tempo atrás a gente tratava as pessoas negras como descendentes de escravos e hoje a gente já sabe que não que ninguém nasce escravo eles fazem parte de um povo que foi escravizado e a gente ainda não tem o reconhecimento do marco histórico da revolta de Stonewall por exemplo que vai ser agora comemorada em 28 de junho a grande população em si não sabe o que é a revolta de Stonewall não sabe o que é o 28 de junho acham que o dia do orgulho LGBT é um dia para a gente festejar e fazer micareta e ir para o meio da rua só para aparecer quando não é é um ato político é um ato de resistência é um ato de grito de socorro mesmo para que a sociedade nos enxergue mas aí a sociedade dos nossos representantes dos nossos parlamentares aquelas pessoas que tem esse poder então quando os livros de história quando a gente conseguir colocar os nossos livros de história um dos marcos do nosso mundo a revolta de Stonewall que ali nasce o movimento LGBT que a partir dali tem toda uma luta por existência e a gente conseguir fazer com que as pessoas aprendam sobre isso entendam sobre isso a gente vai com certeza diminuir não vou dizer acabar porque a gente percebe a gente vê aí que a gente não consegue exatamente acabar mas diminuir e é importante que a nossa própria comunidade entenda isso a gente estava falando agora há pouco tempo de aplicativo de explicação gay e a gente vivencia por exemplo uma transfobia horrorosa da parte de uma parte por parte de alguns homens cis gays por exemplo com homens trans que são gays e aí a gente precisa respeitar essa individualidade respeitar o mundo neste lugar porque isso também é uma forma de discriminação e quando ela vem de dentro é ainda pior e a única solução que eu vejo é essa na educação e desde a educação básica de fato porque é inclusive as ciências que a gente aprende o que é o órgão reprodutor o que é a pessoa o que é hétero então a gente tem que aprender também do homem a gente tem que aprender do cis a gente tem que aprender do trans desde cedo para que a gente não precise no futuro estar fazendo as discussões que a gente está fazendo aqui Obrigado Bárbara muito obrigado Doutora Valdileia aí eu queria mais uma vez parabenizar pela realização de mais essa live acho que as lives vieram em decorrência para superar a separação distanciamento impostos pela pandemia da Covid-19 e elas e nós verificamos a importância delas e que com elas podemos atingir um número maior de pessoas podemos gravar torná-las disponíveis para outros que não podem assistir no momento então eu acho que essa estratégia eu acho que ela pode ter continuidade e desempenhar cada vez mais um papel nisso que nós precisamos disseminar boa informação mobilizar articular a comunidade e eu acho que tem uma coisa importante acho que não é só a questão de informação de educação tem a questão da politização que isso não tem nada a ver com com o partido A, B ou C mas as pessoas entenderem que as coisas elas não são dadas elas são conquistadas e que isso é alcançado com a mobilização com a exigência com a reivindicação e que para que a gente tivesse hoje o sistema único de saúde para que a gente tenha hoje o sistema único de saúde muitas pessoas lutaram por muitos anos os militantes da reforma sanitária para que todos nós tivéssemos hoje acesso ao sistema de saúde a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e assim cada conquista e é claro que a simples exigência existência de uma lei não garante que que ela é é é é posta em efeito né tem os efeitos desejados em toda em toda a sociedade mas elas uma vez existindo elas são instrumentos são mecanismos para que nós possamos reivindicar exigir e ir à justiça quando quando necessário e isso se faz com articulação a gente faz elegendo por exemplo parlamentares que tem sensibilidade para a nossa causa então é muito importante que nós é como população LGBT estejamos cientes disso que nós precisamos procurar colocar é é em cargos de decisão em cargos é é que podem é tem impacto nas nossas vidas pessoas que têm sensibilidade para as nossas necessidades então eu acho que nós temos que fazer um trabalho conjunto e nós é aqui é no INE estamos é sempre abertos e sempre buscando mais parcerias e é é de portas abertas para é ouvir sugestões é críticas e de pensar em novas possibilidades para trabalharmos juntos para alcançar uma é mais respeito mais dignidade para para a nossa população obrigado muito obrigado doutora valdeleia eu acho que doutora valdeleia trouxe uma coisa muito importante esse ano é um ano eleitoral então acima de tudo precisamos votar com orgulho votar com orgulho de quem nós somos pessoas LGBT a mais dizer que o 17 de maio é um dia que a gente precisa lembrar todo momento que nós não somos doentes nós somos cidadãos nossa constituição garante sua cidadania óbvio que a gente não precisa judicializar tudo mas é importante a gente lembrar que hoje o superiante criminal federal ele reconhece faz analogia ao crime de racismo a discriminação a pessoas LGBT e mais então esse é um direito nosso então se você sofrer algum tipo de violência alguma dificuldade no acesso à garantia da saúde a educação qualquer espaço faça valer o seu direito procure a justiça procure as organizações sociais da cidade civil procure espaço onde você vai ser acolhido acolhido acolhide e que com certeza essa voz vai repercutir essa era uma questão que a Alessandra fazia muito que era necessidade de a gente politizar cada vez mais a nossa população fazer discussão política não só apenas a questão da nossa vivência cotidiana mas principalmente a gente ser sujeitos reivindicadores de direitos então é como a doutora Wadler falou a gente conquista isso é no book mesmo então a gente precisa fazer a nossa revolução cotidiana e acredito que a gente vai chegar num patamar de melhoria para as futuras gerações eu sou muito otimista em relação a isso que com todas as dificuldades a gente passa são momentos que a história traz pra gente mas que a gente vai superar tendo em vista todos esses anos se a gente pegar pelo menos nos últimos 10 anos a gente ter uma discussão na manhã na Ana Maria Braga do Gil beijando um outro rapaz o ponto a gente avançou então acredito que a gente vai avançar cada vez mais no campo da cidadania no campo da saúde e que vem aí várias coisas boas pra gente acho que a Alessandra trazia também esse ensinamento então eu trago aqui Alessandra Ramos presente hoje e sempre nosso coração tá aí pra lembrar sempre mais de Alessandra então agradeço muito a audiência de todas e todos e todos essa live em prep vai ficar gravada no Facebook então vocês podem compartilhar façam reverberar essas vozes que estão aqui presentes as outras lives que nós tivemos aí nos últimos anos com apresentamento da Alessandra também estão disponíveis na página do Facebook do projeto em prep e vocês podem também obviamente visitar e também compartilhar tá uma boa noite fiquem todos em paz encerramos aqui a nossa live obrigado a presença de todos os participantes aqui e aí Obrigado.